E atenção aos jovens, é você que completa 18 anos precisa comparecer na junta militar esse ano, viu? Presta atenção que tem que fazer o seu alistamento e é obrigatório, só que esta adesão está muito baixa e com isso foi prorrogado para o dia 31 de agosto, prazo final para fazer então esse alistamento, veja só. Olá Rúdi, muito bom dia. O prazo para o alistamento militar para os jovens que completam 18 anos foi prorrogado. Sobre este assunto, eu converso com o Marcos, que é secretário aqui na junta de serviço militar. Pra qual foi a data dessa prorrogação? Essa prorrogação foi para o dia 31 de agosto agora, finda tanto o alistamento online como o alistamento presencial. Agora Marcos, qual o motivo aí dessa prorrogação? É por causa da pandemia, né? O prazo normal é no ano que o jovem completa 18 anos, ele tem que comparecer de janeiro a 30 de junho. Alistamento online ou presencial. Por causa da pandemia, o ano passado foi prorrogado para setembro e este ano foi prorrogado para 31 de agosto, porque já estamos voltando quase com a normalidade, né? Agora, a adesão desses jovens, como é que está o número? Eles estão procurando a junta do serviço militar para se alistar? Olha, esse ano, mesmo com a prorrogação, tanto via internet quanto presencial, caiu bastante. Nós tínhamos, em média, em torno de 1.200 alistados ao ano, fora os refratários, que são aqueles que não dão bola e se apresentam depois, né? E esse ano caiu bastante. Até agora, pelos números que eu verifiquei, a gente está com em torno de 800 alistados e uns 140, total de 973 alistados até agora. Então, eu creio que até 31 de agosto, o movimento vai dar uma apertada aqui na junta militar. Agora, vale ressaltar também para esses jovens que eles devem procurar a junta do serviço militar, fazer o alistamento para não ter complicações aí com os documentos. Sim. O alistamento, ele é obrigatório, certo? E daí, todo homem, né? Ele é obrigado a se alistar. Se ele não se alistar, ele tem uma série de complicações. Então, a vida civil dele enrola bastante, você entendeu? Porque todas as empresas exigem o certificado de dispensa ou o certificado de reservista. Se você for fazer uma viagem no exterior, você tem que ter o alistamento militar para tirar o passaporte. Se você for tirar o tiro do eleitor, você tem que ter. O RG, você tem que ter. Carteira de trabalho, você tem que ter. Então, enrola totalmente a vida do jovem. Tá certo, Marcos. Muito obrigado pelas informações. E olha só, nesses tempos de internet, o jovem também pode fazer o alistamento online. Alistamento.eb.mil.br Volta aos estúdios.